É o DJ Tiago, o terror do Youtube na voz Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa Esse brega é muito bom, nesse brega eu me amarro Quem é que está cantando? É o DJ Tiago Esse brega é muito bom, nesse brega eu me amarro Quem é que está dançando? É o DJ Tiago Aqui vai um alô para todos os MCs O bebá geral é muito brega, é isso aí O isque Red Bull para poder viajar Num embalo das novinhas, vamos paquerar O que já era bom se tornou seu pesadelo Vida na minha cama pelo luxo e por dinheiro Se liga em novinha para não engravidar Minha vida é pra um mês que eu não vou te sustentar Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa O Coringa Foco está feliz, crescendo sempre dentro do Coringa Esse brega é muito bom, nesse brega eu me amarro Quem é que está cantando? É o DJ Tiago Esse brega é muito bom, nesse brega eu me amarro Quem é que está dançando? É o DJ Tiago Aqui vai um alô para todos os MCs Se o bebê vai gerar é muito brega e sair Whisky Red Bull para poder viajar Num embalo das novinhas, vamos paquerar O que já era bom se tornou seu pesadelo Vida na minha cama pelo luxo e por dinheiro Se liga em novinha para não engravidar Minha vida é pra um mês que eu não vou te sustentar Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa Eu disse vem, novinha, mete da Arlequinha Vem dançar o brega, o brega do Coringa Vem dançar o brega do Coringa